A palavra de vida eterna do Evangelho de São João capítulo 14 versículos 21 a 26 Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos Quem acolheu os meus mandamentos e os observa, esse me ama Ora, quem me ama será amado por meu Pai e eu o amarei e me manifestarei a ele Judas não escariotes disse-lhe, Senhor como se explica que te manifestarás a nós e não ao mundo Jesus respondeu-lhe, se alguém me ama guardará minha palavra e o meu Pai o amará E nós viremos e faremos nele a nossa morada Quem não me ama não guarda a minha palavra E a palavra que escutais não é minha, mas do Pai que me enviou Isto é o que vos disse enquanto estava convosco Mas o Defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome Ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito Magnífica forma para começarmos uma nova semana Ter a certeza de que aquele que observa a palavra do Senhor Se alguém me ama, guardará a minha palavra e meu Pai o amará Nós viremos a ele e faremos nele a nossa morada A nossa vida cristã não é uma mágica Gosto sempre de dizer que não se trata de uma varinha de condão Mas de um relacionamento profundo com o Pai O Espírito Santo, por meio de Jesus E quando nós estamos dispostos a sair de nós mesmos Para amar a Deus e amar o próximo O resultado é que sem alarde, sem barulho Mas Deus mora dentro de nós Só que amar não é dizer o amor simplesmente É viver a palavra, os mandamentos do Senhor Nossa disposição para começar esta semana É que nós não sejamos pessoas de muita conversa Mas de muita vida E vida que se expressa exatamente na prática do Evangelho Cada palavra de Jesus se transforme em vida para a nossa vida Por isso nós dizemos todos os dias Esta é a palavra de vida eterna O significado é que nós estamos司 O significado é que nós fazemos Nós estamos司 O que é isso?